Olá, bom dia! Hoje dia 4 de dezembro, café com Deus com o tema Você é grato? Ah, falando em gratidão, quero também parabenizar meu filho Dogma. Hoje é o seu aniversário. Que Deus lhe conceda muitos anos de vida e paz. Vamos então agradecer a Deus. Esta palavra nos diz assim Senhor, dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1 e versículo 4 Ao olhar para trás e relembrar tudo que já passou em nossa vida vemos vários acontecimentos marcantes. Alguns são memórias tristes ou desagradáveis ou lembranças boas. Com certeza hoje você está muito melhor do que ontem. Pelo menos deveria ser assim. Pessoas vêm e vão e elas deixam marcas em nossa história. Todos nós passamos por momentos difíceis e nesses momentos o Senhor sempre colocará em nosso caminho pessoas para nos ajudar e nos reerguer. Por isso que você precisa aprender a ser grato, ter gratidão. Será que não será preciso dar uma olhada mais aguçada ao redor para reconhecer a importância das pessoas em sua volta? Às vezes na agitação do dia nós esquecemos de expressar gratidão. Jamais esqueça de agradecer as pessoas que ajudaram a chegar ao lugar onde você chegou. Cada um tem uma parcela de contribuição, até mesmo aquelas que lhe causaram dor também puderam ajudar a aproximar a sua vida de Deus, porque você se sentiu fraco, necessitado e buscou ajuda do nosso Deus e ali você se fortaleceu. Viver com uma atitude de gratidão nos ajuda a perceber plenamente como Deus está trabalhando a nossa vida. Eclesiastes no capítulo 6 nos diz assim, a palavra-chave nos diz graça e neste momento eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, quero agradecer a Deus por mais um dia iniciarmos mais uma semana e estarmos findando mais um ano e agradecer a Deus pela vida do meu filho, também da minha mãe que aniversariou no dia 2 de dezembro e por todos que aniversariam neste dia. Pai querido eu quero te louvar, quero te bendizer nesta hora e eu quero o Senhor te agradecer por mais um ano de vida o qual o Senhor tem concedido para o meu filho, também concedeu para minha mãe e todos que estão aniversariando neste dia. Pai querido eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão indo e voltando do seu trabalho, venha trazer a tua proteção, venha abençoar este lar, esta família, visita ao pai, este hospital, presídio, aonde estiver necessitado a tua bênção. Eu quero também interceder pela minha filha Débora que nós estava sentindo muito bem de saúde por esses dias. Pai querido toma a vida dela em tuas mãos, a sua saúde, a sua filhinha, o seu esposo, toda a sua família, também Senhor, a minha nora, a minha netinha, Senhor, toma o meu lar, toda a minha família em tuas mãos e o lar e a vida deste amado ouvinte da tua palavra que ora conosco nesta manhã. Senhor, continue nos abençoando, nós entregamos em tuas mãos a nossas vidas e todos que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém.